Hoje ele está super alegre Ele gosta do frio, né? Ele gosta do frio, né? Ele gosta do frio É bom? Tá bom, tá? Bom, Ana, você deveria ter pedido ajuda, né? É bom que aí você faz um exercício, né? Pois é, né? Olha o fumaceiro Olha aí o fumaceiro 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 Tá tudo aí, Alexandre, né? Tudo Tudo mesmo? Tudo Então conta pra turma o que nós vamos fazer hoje A gente vai fazer osso buco com legumes Osso buco com legumes Aprendeu em qual canal de televisão, né, Alexandre? Agora eu tenho que perguntar assim pra você, né? Qual canal você aprendeu? Eu aprendi na cultura E o rapaz, o Luiz, também me ensinou O Luiz me ensinou a fazer osso buco Quem é Luiz? Luiz é... da onde que ele é mesmo? Ah, é? Do YouTube? É, Luiz Ah, é um que assiste o programa? É, é Aqui, ó, osso buco Agora... Osso buco Vai, conta então, vai, como que é a receita Então, a receita aí eu vou temperar ela Porque eu gosto de temperar antes, sabe? Aham Deixa eu lavar a panela Olha a tia Andrina Conta pra nós como que é Pica a cebola Aham Eu vou picar a cebola E vou pôr aqui pra fritar a cebola Aí depois eu coloco eles dentro Pra ir fritando junto com a cebola Você não deixa a carne temperando antes, então? Não, não precisa Não? Não Aí eu já ponho tudo junto aqui Você vai fritar na cebola? É, eu vou fritar eles na cebola Claro que é com banho de porco, né? Não, nossa Na receita eu não tava com banho de porco, né? Tava com azeite do... azeite de olímpico Ela fugiu, eu tô querendo que ela conte a receita e ela foge Pronto Pronto Azeite tá aqui Hummm Isso Mais alguma coisa? Não, já tá tudo aqui, ó Então não me saco mais, né? Olha Então não deixe pagar o fogo Aí o fogo tá tudo em vapor Tá tudo aqui Tá tudo aqui os ingredientes Os ingredientes tá tudo aqui, ó Tá, então me conta aí como é que é o processo, vai Então o processo é picar a cebola A tábua A tua tábua aqui Ai meu Deus Olha uma tábua aí Não, não quero essa daí não Essa tábua é boa, pequena aqui A outra que ela maiorou lá Ela que é a grandona O tamanho dela Não, agora vamos explicar Eu vou picar a cebola e vou pôr pra fritar aqui Com azeite doce Pra ele... azeite... é doce? não sei o que é Azeite de oliva Azeite de oliva Pra ela ficar moreninha Aí depois eu ponho sal O tempero baiano Esse daqui Que era... na verdade era a causa de carne Mas como você não gosta Eu vou pôr esses daqui Muito obrigado Tá vendo, Kiko? Então, e uma coisa que eu trouxe pra você É, que não tinha Você trouxe... Eu olhei numas receitas de ossobucco Vai sair, né? Vai sair, Loro Fica bom Cadê a faca? A faca não veio? Ah, não acredito, Alexandrina Não, a faca não veio Ela não tem perna? Como que ela é ali, né? Pois é Ok, aí você frita a carne na... Frita a carne na cebola com azeite Aham Aí põe esses outros temperos, ó E vai cozinhando Aí depois eu... quando eu cozinhar isso aqui Eu tiro, ponho numa travessa Mas você vai botar água, então, lá depois? É, eu vou pôr um pouco de água Ah, tá Tem que pôr água Que é pra cozinhar os legumes Aham Mas eu tiro esse daqui, ó E ponho numa travessa Que é pra cozinhar os legumes na mesma água Ah, na mesma água que cozinhou a carne E aqui não é picadinho Só corta... é tudo quase inteiro Oba, grandão E a cebola põe três... põe... lá só era uma cebola Mas eu vou pôr duas Inteira Põe picada e depois põe inteira Três facas lá pra você, Alexandrina Mãos à obra Mãos à obra, vamos começar Eu vou organizar o pessoal do... O pessoal que a gente vai mandar um abraço lá Vou organizar de certinho lá na... na agenda lá, tá? Boa ideia, meu irmão É que tá tudo meio... Meio bagunçado, né? Meio fora do esquadro É, então depois a gente vai conversar lá da nova moradia de vocês Ah, tá bom Eu não sei se na hora dos abraços... você não vai fugir, né? Não, eu não sei não Ele não vai sair não Então tá, então a gente conversa depois Olha aí, eu defido pelo volume, ele não vai sair É que você sabia que ele não ia sair, né? Não, eu já aviso Você já avisa, né? Eu já aviso Uma cebola só? Não, aqui? Já tem duas Aqui tem duas Aí eu vou pôr... não precisa medir o óleo Esquentar o óleo É que o... você sabe que o moço que faz isso aqui Ele já... ele traz uma panela pronta da casa dele Ah, porque ele ensina o processo, mas uma outra panela já tá pronta, né? Não, outra panela já tá pronta Olha, tá pronta Quando a gente estiver mais organizado A gente faz assim também, tá bom? Não precisa, não precisa Aí você deixa uma pronta aí É Eu filmo o processo E eu experimente Não, é porque lá tem que ser muito rápido É televisão, né? É televisão tem que ser... não, é porque tem muita receita lá Ah, é uma atrás da outra? É uma atrás da outra E às vezes ele faz três, faz quatro assim, sabe? E também tem outras pessoas, não é só ele Tem mais pessoas que fazem O Alexandre já tava com saudade de cozinhar aqui no fogão de lenha Nossa, eu também tava Eu tava... essa semanezinha aqui ia ser que ele tava abandonado também E tava mesmo, né? Não dava Eu digo, ah, não, pode abandonar o fogão de lenha E vocês já fizeram fogão de lenha lá no barraco? Ainda não Nada de fogão ainda Nada de fogão ainda Já descongelou a carne, será, não? Já Alguns pedaços... A mulher falou que descongelava rápido essa carne Descongela, descongela rápido Deixa a cebola ficar moreninha A panela ficar queimadinha Agora aí eu vou pôr Aí já tá... Vai coentro aí também? Vai Vai, mas o coentro... ó, você viu tanto? Olha que colher dessa aí Você tá filmando? Tô filmando, amor Mas sal cada um bota o quanto quiser, né? É, não precisa medir Coloral Coloral Bastante coloral É... aqui ó Que a vermelha não faz mal É... Agora... Tá queimando, não pode queimar tudo Isso aí é tempero baiano? Isso aqui é tempero baiano Isso aí é o que não... Não, esse é o da Bahia, né? Esse aqui é o da Bahia, o outro acabou Eu preciso fazer, mas é que eu pedi, eu tô sem tempo Alexandrinha, eu trouxe dois quilos e meio de osso buco, viu? Ah, tá É, só pra você saber Aham Eu já vou pôr ali Eu achei que um quilo era muito pouco Era muito pouco mesmo Olha, olha, tá vendo gente? É osso buco Parece uma coisa de caminhão Parece uma roda de caminhão Parece uma roda, roda, roda Roda, roda, roda Alexandrinha, vai ser pouco Que nada, amigo Não, pouco sal Ah, tá Depois eu ponho mais É Porque antes pôr mais do que... Antes pôr menos que mais É, de que pôr mais e elas... E salgarem Olha, é bonito, viu? Pode ser Nossa Alexandrinha, posso começar a dar palpite, né? Pode Jogar mais azeite aí Não, não pode ser muito gordura Mas esse negócio tem muita gordura, não tem? Tem, tem o tutano aqui, ó Mas tutano não é gordura, né? Nossa, esse negócio Acho que vai grudar, foi isso que eu tô falando Não, mas esse grudo aqui Dá um saborzinho Vai dar um saborzinho E sai na água Daqui a pouco eu já vou colocar água Ah, tá E daí a água fica escura Aham, a água fica escura Isso aí você aprendeu com o cara que falou isso pra você, né? Foi também Eu gostei desse cara, viu? Porque você, quando refoga as coisas, você refoga assim, tchuf, dá um susto e já coloca água Mas é legal dar essa queimadinha É Primeiro que dá um sabor e dá uma cor Aqui, eu vou pôr os grandes, os grandes embaixo Alessandrina assista mais a cultura, viu? Eu faço Você vê, cultura é cultura Agora eu já vou pôr a água, viu? Sim Depois de dar uma queimadinha Depois de dar uma boa queimada É, depois de dar uma boa queimada Olha, Alessandrina É pra queimar a coisa, não é isso Alessandrina, quanto tempo que essa carne vai ficar aí cozinhando? Ó Não pode demorar Até ficar mole Até ficar mole Mas não pode deixar também esmagar Eu vou pôr mais água porque depois eu vou pôr os legumes pra cozinhar aqui Não pode esmagar, você fala, é o centro, né? É, sair dos ossos Ah E também, pra não sair o totano também tudo Bom, então vamos calcular aí, mais ou menos o tempo, né? É Eu vou tampar Porque pra andar mais rápido Tá com pressa, Alessandrina? Eu não Muito não Então por que que tu quer que ande rápido? Então, pra não, não Deixa eu ver se eu acerto É Teve um dia que você acertou de primeira de cara Oh, acertou Será? Acho que sim Vamos ver se ela vai pegar pressão Acho que vai Ela é meio doida essa panela Não sei se ela quer dois ou se é eu É, eu acho que ela é... Puxou a dona dela, hein? Eu não sei quem é a doida aqui Mas agora tu vai picar os legumes? Eu vou descascar Não é pra picar Ah, é descascar porque é um pedaço grande, né? É Ó, é boa essa receita, é pra preguiçoso, né? É, é pra preguiçoso mesmo O Alexandre, você tá progredindo, viu? Você não queimava o tempero antes Aham Você cortava os legumes tudo picadinho É, mas tem uns que é picadinho, mas esses daqui é grande Esse é grandinho Esse daqui são grandinhos Você vai tirar esse miolo aí? Vou Isso aqui que você come, esse miolo? Tem gente que come Cozido na carne? É Eu como a casca, o miolo Só divide aqui, ó A folha, o broto Você come tudo? Eu como tudo, Alexandre Ali tem Eu sou igual vaca Eu deixei com a abelha, então você não tem nada Eu deixei com o ar Tenho? Bom, isso aí não precisa nem arroz, né? Não Só se quiser mesmo Ah, porque você vai fazer também? O pirão A gente precisa de falar, né? É, a gente vai fazer o pirão, né? Com essa farinha que eu trouxe errada aqui Aham, com essa farinha doida aí Que é capaz de você comer e achar e falar assim Nossa, ficou mais gostoso que a outra É, eu comi É Eu odeio É Você reclama Agora se ela não desmanchar esses bolinhos aí Ah, você quer que desmanche esses bolinhos? Tem que desmanchar, né? Porque que pirão é isso Tu acha que isso aí é crueira? Isso aqui parece mais uma crueira Não é não A crueira Quando a gente cessa a farinha Depois que a gente Eu já fiz muita farinha Depois que a gente torrava a farinha no forno A gente cessava a farinha pra ficar fininha E essa crueira aí É o que sobra, né? Uhum E essa crueira aí A gente Passava na máquina De novo Tá Entendeu? Não era assim Mas você sabe que eu acho que isso aí não é essa crueira Porque ela custou mais caro que a outra Isso aí custa mais caro que a farinha Sério? É Nossa senhora Eu não compro Você não compra, né? Precisa o Chico Abelha lá dar uma de doida e trazer errado pra você sentar Só o Chico tem que comprar porque eu não compro Porque na Bahia a gente tem mais isso aí de crueira Aí quando a gente não queria passar, que era porco, daí a gente dava pras galinhas Ou pro porco Era também E a farinha de mandioca que vocês faziam, Alexandrina? É A mandioca era de vocês Era da gente Era E aí, vocês ralavam ela no ralador ou tinha uma máquina pra ralar? Tinha uma máquina Mas era elétrica? Não, manual 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 E quem fez a máquina, você lembra? Ah, eu não lembro quem fez Mas lá em todas as casas de farinha tinha Mas só que agora não é mais manual Sim, agora é tudo Agora é tudo elétrico, é Mas lá era manual Mas a casa de farinha então não era de vocês? Não, não era da gente Vocês emprestavam a casa e davam um pouco pra pessoa? É, e davam um pouco de farinha Ah, tá Cada coisa que a gente ia fazer a gente dava um saco de farinha pela casa de um saco, dois sacos Conforme o tanto, né? Conforme o tanto da farinha a gente dava Tá Ah, que saudade Aí então, aí vocês ralavam nessa máquina aí, né? É Olha uns pedaços, vamos mostrar Os pedaços aí que gostei É, esse daqui ó Tá ótimo Tô gostando dessa comida Eu gosto de comida com esses pedaços assim É Eu gosto Bom, então vocês ralavam a mandioca E aí vocês espremiam a massa? Espremia a massa E como que era a prensa, lembra? A prensa era de madeira Era uns cachotão? Um cachotão assim de madeira Aham E que colocava uma talba assim no meio Colocava a farinha e colocava a pindoba A farinha não, você colocava... A massa A massa, é A massa, colocava a massa e colocava em cada camada daquela, colocava a pindoba Ah, então era uma camada de massa e outra de pindoba Uma camada de massa e outra de pindoba Uma de pindoba, uma camada de massa e outra de pindoba Ah É E que depois colocava aquela talba bem pesada e colocava um sepo Que tinha aquele moinho assim Que girava, né? Que girava Um parafuso grande Um parafuso de madeira Pra apertar Aham, um parafuso E quantas horas que precisava pra ficar apertando isso aí? Era muitas horas, né? Era muitas horas, mas tipo assim, deixava ela lá escoando Que depois ia lá e tornava apertar Tornava apertar, é isso mesmo, né? Aham, é E vocês tiravam o polvilho também? Tirava a tapioca Lá na chamada de polvilho também Ah, lá chama tapioca, é verdade Tapioca, é É Que vocês tiravam o li Tiravam a goma A goma A goma Depois da goma Colocava ela lá numa vasilha pra sentar Ficar sentadinha Isso E que depois Colocava Hoje Quando eu ia Quando eu comprava a tapioca seca Eu lavava ela e fazia Eu já fiz aqui Pra secar assim E que eu Às vezes eu vinha aqui que eu queria que secasse Daí eu colocava cinza em cima Igual lá na Bahia Como? Pra secar rápido Cinza? É, coloca cinza Em cima dela? Em cima dela Coloca um pano E coloca cinza É, coloca cinza Se você quiser É Eu tenho um polvilho aí Se você quiser um dia a gente faz A gente pode mostrar esse processo Como que é, né? Seria interessante Que se não tiver a tapioca Se não achar a tapioca seca É Pra fazer o beiju Pode estar fazendo esse processo assim Eu já fiz aqui De primeira eu não achava Ensacado assim Uhum Aí eu fazia esse processo aqui Eu quero ver como é assim Aqui na Bahia a gente fazia Isso aí agora vai pra horta Agora vai pra horta Aprendeu, né? Antigamente você jogava pras galinhas Eu jogava pras galinhas Mas agora não Olha, pegou pressão Pegou pressão E assim? É, depois de uns 10 minutos pegou pressão Vamos ver o que é que vai Ah, o piracá aqui Esse aí, né? É Piracá Ah, Alexandrina Tem uma pessoa que pediu Pra você ensinar Como que planta cebolinha Ah, tá Eu vou... Tá bom Tu ensina? Ensino Vamos ver se der tempo A gente ensina A gente ensina hoje Então, a gente tava falando Da farinha de mandioca É Vocês demoravam um dia inteiro Pra fazer Ou passava às vezes Um dia pro outro Como é? Às vezes passava de um dia pro outro Dependendo do tanto de mandioca Passava de um dia pro outro E pra fazer a farinha Às vezes virava a noite Tá E as criançada ajudava tudo? Ajudava Todas as crianças ajudavam Tinha uma faca pequenininha Pra cada uma Tava ajudando rapar Ah, é? Ah, elas ajudavam a rapar mandioca Vai ajudavam Vai ajudavam Tirar a casca Porque é assim, ó Tipo assim Um vai... Aqui Aqui tá A mandioca, né? Então, ó A mandioca tá aqui Aí um vai raspando Tirando a parte de baixo E jogando pra lá Que o outro vai tirando a parte de cima Da ponta Ah, tá Cada um faz metade Cada um faz metade É assim Entendi Então, quando não era a mandioca grande As mandioca pequenininhas As meninas iam fazendo também Um monte de criancinha Colocava pra fazer Ô Alexandrine, quando você estava fazendo Tinha outras famílias fazendo também, não? Tinha outras famílias fazendo também Porque tinha várias prensas Não, nenhuma só Quem chegasse primeiro Ia fazendo Porque a casa de farinha Era muito grande Então eu reunia assim Duas famílias Separava cada uma Uma mandioca deles Cada um já sabia o tanto E separava Cada um ia fazendo de um lado Porque era muita mandioca E muita gente Fazia uma roda assim de mandioca Fazia uma roda? Fazia uma roda de gente Mas e como que não misturava as farinhas assim? Não misturava Porque todo mundo já sabia qual era a sua Ah, é? Não misturava não Mas é, por exemplo, né? Você tá usando a prensa Sua família Então, terminava primeiro Tem que esperar, né? Tem que esperar terminar primeiro Pra depois Ser que a gente fosse fazer da gente Mas então Enquanto não terminava Tinha que deixar a mandioca na água? Não, não precisa Não? Não, não precisava De um dia pra outro não precisava Não? Não É Às vezes se demorasse muito Ia lá com uma bacia de água E jogava em cima da mandioca Ah, tá Mas é só pra umedecer Só pra umedecer E ela ficar fresquinha Mas não podia Não precisava molhar, não? Não, não precisava Não precisava Não precisava E era mandioca Não é macaxeira, não? Não, é mandioca Mandioca da Brava, né? Da Brava É Ah, tá A mandioca da farinha mesmo Olha que bonita Essas cores que tem que ter na comida É Nossa Dá mais gosto de comer, gente Nossa, gente Eu acho que Quantos minutos? Eu acho que é bom abrir a panela, não é? Ó, tá com 10 minutos de pressão Então deixa uns 20? Vamos Tu não quer que ela fique desistida? Não, não quero que ela fique Que ela perda o cutano do meio Sei Vamos ver Vamos lá arrancar o coentro? Vamos, vamos lá arrancar o coentro Daí na volta a gente tira da pressão Tá vendo aí? Tá Tô filmando Tô filmando Tô filmando nossa horta linda, Alexandrina Com essas casas aí que parece que teve uma guerra aí atrás Sabe assim? Uma guerra de bomba Uma guerra, essa é boa Mas parece, olha lá Olha a destruição que tá Uma guerra Você andou brigando com o Valdomeiro, Alexandrina? Andei brigando com o Valdomeiro Esse hortelã, esse hortelã graúdo que tem ali, ele fica meio triste no inverno mesmo? Ele fica Ah, então por isso que o meu tá triste lá também Porque ele também já tá velho, tem que... O pé tá velho? O pé já tá velho, eu tenho que fazer as mudas de novo Mas faz dele mesmo? Faz dele mesmo Eu dei pra uma mulher plantar e já pegou É, então por isso que o meu tá triste, porque lá é bem mais frio que aqui Lá é bem mais frio? É Ah, ele não gosta de tempo frio Ele não gosta de frio não, né? Não, ele é igual a Alexandrina, não gosta de frio Ah, eu pensei que a minha boca tava ruim Não, não é Olha cá Depois amanhã Depois a gente ensina, né? É Ó o Valdomeiro, mas você já tá comendo antes do almoço? Não pode Valdomeiro, eu sei que não tá comendo É? Valdomeiro, essa comida vai ficar boa Vai mesmo Você devia segurar a sua vontade Não, mas você come de novo depois Você come de novo? Você não tem esse problema, né? Não, não tem esse problema Não é igual eu que encheu o espaço e não cabe mais nada A mesma colher de arroz já encheu? É, o meu é mesmo É igual a passarinho É É pior que passarinho e abelha é menor ainda Não pode ter terra, né? Então esse é o temperinho verde que você vai botar agora? Esse é o temperinho verde, não No fim? Esse temperinho aqui é pra pôr em cima dos legumes É Em cima dos legumes Mas depois a gente pega outros e põe em cima Ah, bom, tá aprendendo, né? Gostando É que eu não tirei agora tudo pra não murchar Pra não murchar, pra ficar bonito na fita É Você pegou coentro e cebolinha, né? Cebolinha, é Bom, agora nós vamos abrir a panela lá pra ver como é que tá É Ô Sandrinha, pra qualquer coisa que você não estiver entendendo aí Seja humilde, tá? Pode falar comigo Muito bem, Valdonês Não, hoje nós já aprendemos com você, né? Que o ozubuco é a mão da vaca, né? É Agora se você errou, o ozubuco também Não, acho que ele não errou, não Ah Tá vendo, Chico, aqui? Tô vendo Tô filmando Tô filmando aqui, ó Agora vamos lá, você tá filmando, Chico Tô filmando, já filmei Ah, agora depois que pôr os legumes eu ponho a folha de loura que não pode esquecer, né? Claro, é Deixa eu já pôr aqui, porque senão eu vou acabar com isso Na verdade, a folha de loura eu já podia ter colocado agora, já Ah, é? Não, não tem problema Porque ela vai pegando gosto Não, não tem problema, pega... Quanto mais tempo ela fica, mais Ah, tá Eu já pôr no caldo Pode botar umas 14 folhas, mas Que pericórdia Tá por três e meia, ó Duas folinas Olha aqui, ó gente, ó A tabuera tá quebrando o galho do Chico, né? Nossa senhora, como essa Alexandrina é boazinha Acho que o vizinho tá sentindo o cheiro da comida Vizinho tá parejando Me dê lá aquele pôr do viz E aí, que daí? Vô, 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 vô Ai, meu Deus Que rabane Que rabane Tô achando que cozinhou, Alexandrinha Não é pra espatifar Então ficou uns 20 minutos na pressão, Alexandrinha É, pode cozinhar, mais mole Mas só que vai perder o tutano O que que acontece? Ele dissolve? Ele dissolve. Ele sai de dentro do osso. Mas ele sai e aí você perde ele. Aí derrete no meio da coisa. Mas o certo é comer esse tutano. Quer ver o osso que ficou de dentro? Aí ó, esse aí já soltou. Ó, ele tá vendo? Se deixa cozinhar mais, vai ficar sem o tutano. Aqui pode fazer um colar. Vou fazer um colar pra mim. É, aqui ó. Pode fazer um colar. Vai ficar bonito, Valdomira. Eu vou querer ir pra ti. Você vai fazer o que com isso? Vou fazer um colar. Jura? Eu vou pôr no pescoço, vou mostrar que eu sou a vaca. Olha a mão de vaca aí, ó. A mãozinha. Bom, então o Valdomira tem que ser boi nessas alturas, né? Pelo menos rugir, já sei. Faz aí, Valdomira. Tá mais pra bezerro isso aí, viu? É boi de novo. É boi de novo. É, começou a apontar o chifre ainda. Ah, essa vaca gosta de boi novo. Aí, tu vai botar... Agora eu vou pôr aqui dentro, ó. Vai cozinhar. Alexandreina, bote mais sal aí nessa água. Eu vou pôr, Chico. É, a água que cheia vai, né? Ô, Chico, muita calma nessa hora. Mas eu vou pôr uma coisa aqui. O Chico filma cada coisa. Ué, eu filmo vocês, é. Vocês são pessoas sérias, sai sério, viu? É, então eu esqueci da cebola. Valdomira, traz mais duas cebolas aí pra mim. Traz mais duas cebolas da sua. Traz mais duas cebolas aí. Traz mais duas cebolas aí. Traz mais uma cebola logo. É, vai, rapaz. Bom, essa cebola agora é inteira, né? É, a cebola vai inteira. Vai aqui, Chico, eu já vou pôr. Vai, então vai tudo do resto desse ingrediente. Agora vai tudo aqui, ó. Três cebolas inteiras. Oba. Três cebolas inteiras. E o... Os pimentão, o coentro. Os pimentão, o coentro, tudo inteiro. Folha de louro. Folha de louro. Pimentão verde, vermelho. Olha aqui, dá pra ver? Tá filmando? Tô filmando. Tá lindo, né? Tá maravilhoso. Já tô com fome. E ainda tá com fome. Não sei se eu vou conseguir esperar. Deu, nossa mãe. Agora é os tomates, ó. Os tomates. Também assim inteira, ó. Nossa, que comida linda, Alexandrina. Que pena. Que maravilhosa. Tu vai mexer agora? Não, não vou mexer, porque as coisas... É. Agora tu precisa botar o sal. É verdade. É. Não tem. Não, o que que tá comendo o meu pimentão? Valdomir, não estraga a receita. É, deixa aí. Eu regulou o pimentão. Nossa, porque ele precisa, né? Bom, tu botou mais sal. Eu pus mais sal. Mas deixa eu ver aqui. Pode botar até mais, viu? Eu acho que não. Sabe por quê? Não. Essa água vai... Porque senão o pirão vai ficar salgado. Alexandrina, a carne tá sem sal. Mas o... Mas... Não, eu não quero. Pra mim tudo bem. Tô falando o gosto de vocês, mas... Não, mas o pirão, senão... Depois que cozinha aqui, eu jogo um pouco desse caldo aqui em cima. Do quê? Entendeu? Ah, da carne. Da carne. Porque se eu pôr mais sal aqui, vai ficar salgado o pirão. Ah, tá. E eu vou tampar. Mas não vai fazer depressão, não, né? Não, não vou fazer depressão, não. Vou só pôr a tampa em cima. É, senão isso aí vai virar uma sopa. É. Não, mas não é pra virar sopa. É pra deixar em peso. Rodomiro, tu desligou o celular já ou não? Já. Tá prendendo. É, depois que tocou, né? É ele que tocou. Porque quando não escutou? Quando a gente fala mal das pessoas que convivem com a gente, a gente tá falando mal da gente, sabia? E é. Porque foi você que escolheu. Não é? E agora, Alexandre, né? Eu escolhi a sede dele que veio pra cá. Você escolheu a sede? Tá bom. A sede. Mas vinha no pacote o resto inteiro, né? É, não sabia. Você não sabia que vinha o resto. Pensei que era só a água que queria beber. Não, eu queria tudo. Eu queria comida. É, tá. Cama, cozinha. Com a palavrada. Com a palavrada. Com a palavrada. Que nem diz o menino, eu não venho mais sem dar pra querer que alguém venha pedir água no seu portão. Ele perguntou, você sabia? Foi o João Gabriel, né? João Gabriel perguntou. Você vai querer que venha mais alguém pedir água no seu portão? Não, não vou querer. O menino é inteligente, né? Nossa, muito inteligente, menino. Muito lindo e muito inteligente. Eu quero ver aquele menino de novo. O que o Valdomir tá fazendo lá, que eu tô curioso? Ele tá um solzinho aqui. Eu tô dando um grau aqui. Você tá dando um grau na hortinha? É. Não tá vendo, porque não é, Chico? Você tá fazendo? Tá dando uma capinada com a... Com a colher? É. É, porque tem que ser com a colher, pode ser com a inchada, não? Tem muita... Muita de mato aqui, ô Chico. Mas se você tira assim e tá jogando, não sei lá o quê, você tá jogando a vitamina da... É isso que eu tô falando. Coloca no pé do chuchuzeiro, Valdomir. Tô jogando essa aqui, essa praga aqui, fi, ó. Não, mas isso aí não acaba nunca. Não acaba, né? Isso aí não acaba, não adianta. Isso aí não acaba. Isso aí tá tirando a vitamina da pele, não sei lá. É. Joga ali no pé do chuchuzeiro, que aí vai formando um montoado, aí você vai tirando. Vai matar o peda... E você sabe que isso aí come, né? É. Come. Isso aí chama trapoeiraba. E com a garganta, gente, ele come tudo. O Chico come tudo mesmo. Isso aqui é a tal da trapoeiraba, Valdomir. Essas folhinhas refogadinhas, ó. Epa! É bom? É bom. Pode comer. Nossa. É só essa dina. Não é, não. Não tem muito sabor, não, assim. Bom, isso aí é pro enfeito, né, Alexandrina? É pro enfeito, né? Enfeitos especiais da Alexandrina. É. Essa carne já cozinhou, gente. Ela é mole, então, é? Deixa eu ver, deixa eu ver. Tu nem viu se tá mole, né? Tá mole, olha aí, ó. Tá mole? Tá mole. Aí, tá vendo? É que se deixar ela amolecer mais gay, eu sou. E quem tem dentadura consegue comer? Consegue. Dentro de quando a dentadura não cai dentro do prato, né? Nossa, é mesmo que você tem. Agora que eu lembrei. Eu falei brincando. Esqueci. Isso aí também é pro fim. Uhum. Pra deixar enfeitado, filho. Entendi. Vamos lá tirar o coentro e a cebola? Vamos tirar mais pra botar no friozinho. Pra botar no friozinho. E aí você pode ensinar como que planta cebolinha? Ah, eu posso agora? Pode ser? Então, tem uma churvinha lá. Bom, então a Alexandrina agora vai explicar como que planta cebolinha. Você não precisa de um negócio pra fazer o buraco ali? Não, eu faço com o dedo. Mas aqui, ó. Pera aí que eu vou cortar. Essas babadas aqui. Não, mas vem aqui. Você vai cortar aqui, né? Hã? Eu tenho que ver aqui. Não, eu vou plantar aqui. Ah, você vai plantar ali? É. Ah, então me avisa onde vai, Alexandrina. Ah, tá. Eu vou plantar aqui, ó. Aqui, eu vou plantar no meio dessas aqui. Pera aí. Tá bom. Eu vou pegar a faca pra cortar essas barbatanas. Ó. Ok, então a gente... Isso aqui chegou do mercado, né? Chegou do mercado. Aí você vai cortar essas babadinhas. Essas barbatanas aqui, ó. Não pode plantar assim. Aham. Ó, tá vendo? Não pode plantar porque ela não vai pegar. Se ela pegar, mas ela vai dar um amarelão. Tá. Ó. Então tem que cortar e ficar bem curtinha. Bem curtinha aqui assim, ó. Não tem a barbatana. Legal. Vou tá mostrando mais outra. Olha aqui. Ok. Aqui, olha. Tá vendo? Isso aqui não pode tirar. Ok. Não pode deixar. Deixa paradinho um pouquinho pra focar. Aqui. Vamos ver a altura que é as barbatanas. Olha, as barbatanas tem que tá assim. Ah, eu vou explicar outra coisa. Espera aí. Agora eu já tô falando. Aqui dentro... Aqui no meio dela tem umas bolinhas, olha. No meio? No meio dela tem uma bolinha aqui, ó. No meio da raiz? É, olha aqui. Essa bolinha não pode tirar. Tem que ficar aí. Tem que ficar essa bolinha aqui. E com essas barbatanas pequenininhas aqui, ó. Sei. Que ela vai pegar rápido. Aham. Tá vendo aqui a sementinha delas, ó. Tá vendo aqui? Essas bolinhas aqui. Sei. Isso aí não pode tirar. Não pode tirar. Agora eu vou tá plantando. Você pode arrumar a terra toda, como tá aqui. Não pode ser numa terra dura. Ela tá fofinha. E cava com a pontinha do dedo aqui, assim, ó. Mas a cozinheira vai enfiar o dedo na terra? Eu vou, depois eu lavo. Ah. Escuta, mas tem gente que corta as folhas pra plantar. Você não corta? Corta. Ah, você quer que corta? Não, não sei, mas o certo é... É. O certo é cortar mesmo. O certo é cortar, né? Isso aqui, ó. Pode ser desse tamanho aqui. Tá. Tá vendo? Então deixa eu cortar. É, tem que explicar, Dirija, que você tá mostrando. Eu acho que você não cortou, porque a gente tá no inverno e ela não ia sentir, né? É. Não, mas ela não sente, não. Mesmo cortando, ela não sente, não. Mesmo não cortando? Mesmo não cortando, ela não vai sentir. Mas o melhor é cortar. Olha aqui, ó. Tá vendo, ó? Sim, senhora. Aqui é uma muda. Tá vendo? De cebolinha. De cebolinha. Agora aqui, ó. Você vem com o dedo. Forfa a terra toda. Pode ser numa caixa de isopor. Pode ser numa garrafa pet. Onde for, né? Onde for. Você tá cavando aqui com o dedinho. Aqui. Olha aí. O buraco não pode ser muito fundo, ó. Tá vendo aqui? Olha a fundura aí do buraco. Não sei também se... Ah, eu já vi. Já viu? Já. Agora aqui você põe, ó. E enterra. Não precisa apertar muito. Aham. Entendeu? E assim, ó. Afastado. Uma da outra. Uma da outra. Pode ser o... Tá vendo aqui, ó? Uhum. A largura? Tô vendo. E uma distante da outra. E sempre assim a filinha. Como tá aqui, ó. Essa daqui eu já plantei. Tem que ser filinha? A filinha. É. Ó, uma distante da outra, ó. Aqui, ó. Uhum. Não pode ser grudada. Porque senão ela não cresce grande, né? Senão ela não cresce grande. E a rama de uma vai pegando a outra e não dá certo. Tá. Entendeu? A raiz. E essa terra aí, Alexandre, o que que tem aí? Aqui tem esterco de vaca. Aham. É uma terra de lá do lote com esterco de vaca. Ah, você trouxe um pouco de terra do lote? Eu trouxe de lá do lote. E ela é preta assim? Ela é preta, sim. Nossa. A terra preta é melhor pra plantar cebola. A terra preta é melhor pra plantar cebola? A terra preta é bem melhor pra plantar cebola. Legal. Porque aquela terra amarela, acostuma que tem barro. Tem barro dentro. Não é muito bom. Eu gosto de plantar com a terra preta. Uhum. Legal. Legal, Alexandre. Muito bom. E aqui é batata. Aí é batata doce? É batata doce que eu plantei. Mas o que que tem essa batata especial pra você plantar ela aí? É uma batata amarela que eu ganhei. Uma rama de batata amarela. Por dentro ela é amarela? Ela é amarela. Uhum. É batata abóbora. Ah, é aquela? É aquela lá. Tá. Batata abóbora. É. Tá certo. É necessário. É. Daí eu plantei aqui. Legal, Alexandre. Eu tô vendo que você é no seu quintal, tá tudo cheio de mato aqui, que é tudo de comer e é remédio, né? É remédio, é. Você tem tansage, caruru, matruço. Que a gente chama, que a gente chama Bredo. Você chama de Bredo na Bahia, né? Esse não é o matruz verdadeiro. Não, né? É matruz, mas não é o verdadeiro. É. Não, o verdadeiro é aquele que tem ali. Qual? Você tem? Eu tenho... Então, mas esse come, viu? Esse que você falou que não... Ah, esse aí, né? O verdadeiro é esse aqui, ó. Esse que é o matruz verdadeiro. Que é a erva de Santa Maria. É. Que eu chamo de erva de Santa Maria. Você chama de erva de Santa Maria, mas esse é o matruz mesmo. Esse aí que faz paverme, né? Esse é o matruz, né? Paverme. E ele... Lá na Bahia, às vezes, a gente... Como eu criava muita ovelha, aí quando os borreguinhos pulavam a cerca e quebravam as mãozinhas. Aí eu ia lá, pisava ele e enfaixava e conseguia colar a mãozinha do borreguinho. Com isso aí machucado? Com isso aí machucado, enrolado no pano. Até que na gente também, dizem que antigamente a gente não tinha médico, não engessava, não existia gesso, que fazia isso. Com o piracá faz também. Com o piracá também. Mas não tinha piracá na Bahia, né? Na Bahia, que eu lembro, não. Não, tinha muito matruz e aquela arueira. E vocês faziam com arueira? Fazia com arueira também. Pra colar? A arueira a gente tirava casco, entre casco da arueira. E era uma fita assim grande que colocava com aquela casca mesmo, a gente enfaixava. Ah, com a casca mesmo. Com a caixa mesmo, enfaixava. Tá, fazia a função da mesma coisa que essa matruz. Da mesma coisa com matruz. Mas como matruz não dava pra fazer assim, a gente colocava num pano e colocava... Entendi. Se no coisa, você pode também tá pondo, a farinha ajuda, a farinha de mandioca. Junto com esse... Junto com matruz também, porque a farinha vai secando e era tipo um gesso. A farinha fica tipo um gesso. Fica meio durinha. Fica durinha. No que ele vai secando, dentro do pano, quando a gente tira, tá aquela farinha assim, parecendo... E fazia só com matruz e só com entre casco de arueira ou misturava os dois, às vezes? Misturava os dois também. Ah, podia misturar. Podia misturar os dois. Aqui eu tenho, ó, tá saindo aqui, ó, bastante matruz. E esse matruz você usa pra quê? Eu uso pra fazer chá, eu uso pra gripe. Pra gripe? É, pra gripe também. Tá nascendo aqui. Tem vários usos, né? É, é. Vamos voltar pra comida? Vamos voltar pra comida. Então lave bem a mão que você estava mexendo no esterco de vaca. Deixa lá, deixa lá. Deixa lá, porque senão a gente não faz nada. É. Deixa eu ver se tá lavando mesmo. Tá meu sabão, Alexandrina? Não precisa, menina. Deixa eu achar sabão aqui. Sabão da Alexandrina? Do meu sabão, é. Ó, gente, eu tô lavando minha mão, ó. Mais um sabão aí que tá preto. E daí? Tem preconceito? É, não. Ah, bom. É que a água não lavou. E já vou aproveitar essa solhinha aqui. Vamos lá ver, porque senão pode amolecer. Vamos lá ver. Hum, mas tá um cheiro bom isso, Alexandrina. Nossa, Chico, isso aqui tá muito bom. Daqui a pouco eu já vou tirar. Eu já tô quase tonto de fome aqui. Quase caindo. Você sabe que a solha de louro que nem dizem você deu... Ah, lógico. Eu já vou tirar aqui. Já tá, já tá molezinho? Eu já. Porque senão vai amolecer as batatas. Não, tá bom. Já vou tirar. Aqui, ó. Tá filmando, Chico? Tô. Alexandrina, isso aí eu vou dar nota antes de comer. Dez. Dez. Tá muito bom o cheiro. Nossa. O cheiro. Isso aí eu já sei que tá bom. O cheiro tá... E o colorido. Colorido, cheirudo. Nossa, vai. Nossa, a farinha deve ser boa, que é desde 1944. Please make it cool. Bote aqui no meu, pra ver como é. Ah. Tá bom, tá bom, tá bom. Nossa, que delícia. Mas ela vai desmanchar. Eu vou colocar aqui. Ah, você não queria que desmanchasse, né? Não, é pra desmanchar. Ela tem que desmanchar, Chico. Ela vai desmanchar. Deixa eu ver. Alexandrina, ela já é os floquinhos. Uhum. Só que você botou muito aí, vai ficar uns grumos, né? Não, eu consigo desmanchar. É igual de ter trabalho, né? Não, mas olha aí, já tá desmanchando. E eu aqui, quase desmaiando de fome. E ela me torturando. Você vai comer arroz, velho? Não, eu vou comer isso aí mesmo. Então, por isso que eu tenho que desmanchar os dois. Deixa esses grumos aí, eu como eles. Esses grumos, que grumos, menino. Olha, esse aqui tá escaldou. Mas eu tô conseguindo desmanchar, gente. Tenha paciência. Botomiro, e arroz, tá pronto? Olha o que ele tava fazendo lá. Ah, ele foi fazer o colar. Isso aqui é uma diversidade peculiar da Bahia, sabe? Eu me dei o colar. Diversidade peculiar. Me dá. Agora quem vai fazer o colar vai ser ele. Vai aí. Alexandrina? É. Tá muito grande. Hoje você foi diplomada já, viu? Não, tem que ser assim. Queria com a sapé com a roda, né? Então... Não, agora não precisa. Mas vai vir chegar a gente pra almoçar. É, então pode. É rapidinho, eu passo. Tá, mas você tem que vir nos abraços aqui depois, tá? Tá bem, vem, sim. Ó, gente, tá aqui o osso. Osso burro. Osso burro. Agora eu preciso de mais, um pouquinho só de farinha. Eu vou tentar tirar esses bolos aqui, peraí. Ó, tu tem que jogar devagarzinho. É, assim. Mas é que a Alexandrina é fofinha, mas não só. Aí dá bem, ó. Aí, dissolva esse. É, pra não endurecer. É. Eu vou pôr ali pra cozinhar um pouquinho, também. O bolinho que ficar não tem problema. É, a gente come. Eu como. Eu, com a fome que eu tô, como qualquer coisa. Ele come tudo, gente. Nem que tivesse ruim, eu ia comer. Não, vamos lá. Não, mas ele não vai ficar. Tu vai levar pro fogo ainda? Tem que dar uma... Uma cozinhadinha. E ele é assim, molinho mesmo, viu? Não é duro. Sim, senhora. Deixa eu tirar essas bolas. Mas deixa aí, eu quero comer isso. Você quer comer esse bolo? Quero. Eu vou mastigar pensando que é arroz, entendeu? É, que não tem arroz, vai com bolo mesmo. Vai com bolo que a destravalhada fez. Vai com bolo da destravalhada. Olha, o pirão, gente. Tá bom, tá cheio de bolo aí. Tá cheio de bolo, o pirão. Gente, não faço assim na sua casa. Com bolo, não. Mas tá gostoso. Mas faço assim, ó. Ele é assim, ó. Amarelinho. Mas só que os bolos aqui é pra enfeitar o pirão. É enfeite. Tá bom, tá bom. Tá pronto, Alexandrina? Agora deixa eu estirar. Eu vou... Você come... Ó. Eu vou comer primeiro? Você come primeiro? É, porque eu tô morrendo de fome. Porque você tá morrendo de fome. Então tu vai filmar eu? Eu filmo. Nossa, olha. Olha. Chico, ele é alto. Daí tem que... Eu vou ficar baixo, então. É, eu vou ficar baixo. Vou ficar baixo. Bom, Alexandrina, agora eu não sei nem o que que eu pego. Porque tem tanta comida linda aqui. Você pega tudo. Põe tudo no seu prato. Pega tudo. É. Tinha que comer um... Ah, um tutaninho. Eu vou experimentar o tutaninho, né? É, mas não trouxe a colherzinha. Trouxe. Ah, pra tirar o tutaninho, né? Tem uma faquinha aqui. Eu tiro com ela. Vamos ver. Nossa. Agora eu vou ter que caçar lá embaixo. Agora? Olha que bonito, ó. Caça ao osso buco agora. É. Alexandrina, eu acho que devia ter separado essa carne desse negócio. Ah, que achei. Achou? Achei um pequeno. Aqui, ó. Ah, então. Beleza. Tira o tutaninho e coma. Legal. Que o tutaninho é bom para os ossos. Os seus ossos das pernas. Das minhas perninhas, né? Tá muito fininha, né? Não, pra cortar o licei ela. Vem aqui, Alexandrina. Eu acho que é melhor. Você colocou o pirão? Coloquei. Ah. Ô, Alexandrina, eu tô aparecendo? Tá, tá. Não precisa ser... Não acredito que eu tô aparecendo. Tá aparecendo. Tem? Acho que não. Você usou? Eu usei um pouco. Tem, tem sim. Olha, chica. Tem gosto de sebo de vaca. É? Com tutano, é. Sabe? Sabe aquele sebo que... Sei. Nossa. Eu tô pro silúvio. Não. Deixe lá, então. Eu vou deixar. É sério? Tem gosto de sebo. Ai, eu gosto. Mas o pirão... Tá uma delícia. Pirão tá uma delícia, não tá? Nossa senhora. Molinho assim. E com arroz. Olha. Alexandrina, esse negócio tá maravilhoso. Tô falando. Tô falando. Tô falando. Tô falando. Tô falando. Eu vou bem. Só que essa carne aqui, eu não sei nem onde que come, porque todos os pedaços pra mim... Tá duro? Tem muita gordura, eu não sei o que é isso. Corte com a faca e um garfo. Como que você vai comer? Pra mim dava pra cozinhar mais um pouco. Dá, mas é que eu não queria que perdesse o... O tempero, o tutano. Entendeu? Ainda bem que eu passei cola na minha dentadura de manhã. Porque senão não ia dar pra mastigar esse negócio dele. Agora, você gosta de carne dura, né? Eu é. Ô, Chico. Sabe assim? Tô me sentindo uma onça, ó. Nossa, você quer uma carne? Ô, Chico, não tá assim não. É que você é exagerado. Não, tá assim. Você vai ver lá o que você vai comer. Tem que ter dente de leão pra comer isso aqui. Ô, Rodomino. Eu comi o ossobuco. Tem gosto de sebo de vaca, assim. Não, o tutano. O tutano, aliás. O tutano. O tutano, aliás. É boi velho. É boi velho? É boi velho. Também não. Quando você for procurar pra comprar de novo, você procura um boi novo. Como é que eu vou saber? Mas olha, o pirão compensou tudo. Eu vou comer pirão com cebola. Luiz, valeu você ter falado. Faça o pirão que vocês vão adorar. É, faça o pirão na sua casa. É. O ossobuco você deixa mais 20 minutos cozinhando. Aham. Pra ficar mole a carne. Como a cebola. Comei. Menino, olha que cebola. Ai, a cenoura tá maravilhosa também, gente. A cenoura, né? Tá muito boa. E o chuchu e a batata? Não peguei. Devagar. Eu já como tudo de vez. Tá ótimo. Os legumes estão muito bons também. E de sal você acertou, Alexandrina. Tá vendo? Tá muito bom. Tá vendo? Alexandrina, assista mais a TV Cultura, tá? Parabéns pra esse cozinheiro. Que quebrou as manias da Uelena. É. Eu só não sei o nome. Não me pergunto porque eu não sei. Ó. Nota máxima. Ei. Ei. Volta, consumer. Você não quer acimentar o ossobuco para ver como tá? Agora não, agora não. Deixa a foto. Se eu for filmada, eu... Eu quero que você come um pedacinho para ver se tá muito duro. Eu sou eu que sou... Ah, tá. Eu como um pedacinho. Até pra partir aqui tá... É o chico que tá fraco mesmo. você comeu aquele negócio do nevo vai aqui para nós está uma delícia vou amolecer mais um pouquinho só então só amolecer um pouquinho está ótimo Valdomira, esse tutano é bom para você come você Alexandre, vai lá eu como come esse tutano que eu quero ver eu vou ficar muito mais forte vai de perto dessa baiana é com uma colherzinha não era com graça olha aqui, olha olha gente, esse é o tutano do osso buco que é muito bom para as pernas da gente para as juntas olha, eu vou comer e vocês comem em casa não tem gosto de sebo? sabe sela de cavalo? não, está uma delícia esse tutano é? eu que sou chato? é demais desculpa ai viu Alexandre desculpa o mau jeito eu sei que os comentários vão cair em cima de mim agora você corta, você fala que está duro, você corta não, eu não vou cortar não porque eu achei, eu senti o golo de sebo de vaca não vai falar claro que pode falar, tem que falar senão a pessoa vai fazer na casa dela mas você falou que é boi velho que fica esse golo? ah desculpa, você não acertou comprar o osso buco eu não acertei não, eu andei quatro açougues para encontrar no quinto você não soube comprar o osso buco eu comprei nos quintos entendeu? só nos quintos vai ver que é esse esse pirão ai, nota 10 olha, essa farinha é muito boa você arrumou essa farinha? essa aqui não é farinha, essa aqui é crueira Alexandreina, come para você ver essa farinha tem que eu pôr arroz, porque eu como com arroz sim, é senão a comida fica muito light sem arroz, né Alexandreina? é, não, eu tenho que comer não dá para comer a comida sem arroz sem arroz eu tenho que fazer o prato direito Alexandreina, quando eu chegar em casa eu vou cozinhar esse osso buco mais uma meia hora na pressão sério? é então você tem que levar um caldinho levo vê que tem caldinho ali? não, mas eu faço outro caldinho em casa eu não sou muito ruim na cozinha não também nossa, tem um nevinho aqui que está difícil tá vendo? é a faca que está cega mesmo vou cortar isso aqui é que o prato é pequeno tem que ser um prato maior tem que ser um prato de pedreiro para você ainda tem que ser um prato de pedreiro olha aqui, olha gente tem que ser um prato de pedreiro gente vai para o vídeo hoje né? eu quero por hoje pode fazer para o dia dos pais que eles vão adorar isso aqui e eu vou comer o pai vai ficar com uma perninha bem forte porque isso aqui tem toda a vitamina do mundo está uma delícia está uma delícia faça na sua casa faça na sua casa para os seus pais eu sou pai de janelinha eu quero quebrar isso não é? não é? não é? não é? não é? o outro estava ótimo eu estou atrás da cama está vendo eu? eu estou vendo, pode ir cá você não precisa ver você você já olha no espelho todo dia senta aqui Valdomiro eu vou entrar no meio você podia sentar por aqui? ele quer ficar por trás legal olá pessoal, tudo bem? esse é o Valdomiro olá pessoal, tudo bem? o Valdomiro fala assim o César Mourinho o César Mourinho o César Mourinho? eu não conheço eu não vejo televisão eu só conheço o Edu Guedes e Ana Maria Braga porque ela me fala dele ele entra no... aí ele fala... é a voz normal dele? é a voz normal dele eu pensei que era piada moçada é o seguinte eu queria que esses dois aqui falassem que eu explicasse para vocês o que está acontecendo a situação da casa porque eles estão procurando esse novo terreno porque vocês perguntam para mim nos comentários e eu já estou cansado de responder então agora em primeira mão a Alexandrina Bispo dos Santos e Valdomiro deixa eu explicar primeiro primeiro eu sempre primeiro eu primeiro eu eu vou explicar para vocês como que é o porquê porque aqui essa casa não é minha essa casa aqui está para vender e está demorando vender não sei se vai vender ou se vai ficar aqui eternamente eternamente e a Alexandrina quer mudar daqui não quer ficar porque o meu umbigo não está enterrado aqui não não quero ficar aqui por resto da vida nem quero morrer aqui então eu quero outra casa para mim morar e está difícil de comprar mesmo que vocês ajudando está difícil porque é tudo caro está tudo muito caro então apareceu essa invasão de terra lá e eu a primeira vez que eu fui antes de fazer o barraco eu adorei aquilo ali é um lugar muito gostoso se o dono tiver o dono da terra tiver ouvindo como é que aconteceu que houve essa invasão assim? então não sei o pessoal tinha muita gente que não está morando de aluguel não tem salário não tem emprego então uma tia que faz essas coisas chamaram eles e invadiu lá uma madrugada sim então depois disso que eles fizeram isso tem mais de duas mil pessoas lá dentro então mas não é uma terra assim que estava com problema na justiça? eu acho que sim ela disse que é uma terra que está com problema na justiça não é uma terra que é o seguinte eles o cara parece que não paga imposto não pagou imposto há muitos anos então pois é o governo pegou e passou para o governo o caso estava no INCRA é isso então está nesse ponto está nesse ponto porque eles não vão invadir qualquer terra se não o dono chegar lá e manda a polícia tirar então mas eles invadiram uma madrugada dono tem mas o cara não paga imposto o que aconteceu? o governo foi e pegou a terra ou seja está na mão do INCRA é porque ali era rural é rural é rural ainda é rural ainda entendi mas aí a sua pretensão então é assim construir lá e mudar para lá então? não é mudar para lá e eu ver o que vai fazer aqui eu vou conversar se eu mudar para lá eu vou conversar com o dono daqui também para ver o que é que ele vai fazer então a gente a gente depois que se Deus ajudar que eu estou pedindo muito a Deus para que a gente ganhe aquilo lá porque não vai ser a tia falou assim também que não vai ser dado vai fazer um documento na prefeitura e a gente vai estar pagando o carnê o pessoal que está lá ela já pediu para quem estiver lá que pagou aluguel que pagava aluguel que agora economizar um pouco do dinheiro para quando fizer o documento pagar para poder pagar a documentação de lá e começar a pagar a terra também vai pagar a terra e o documento tem duas coisas legal entendeu então está dependendo ainda de sair a regularização a regularização é na hora que sair aí você fica mais a vontade para negociar aqui para negociar aqui beleza se Deus quiser e se não eu fico aqui até o fim da minha rua não quero mas fica não quero mas fica não quero mas fica porque não tem Alexandre não tem onde morar não vai para a rua não mas tem uma coisa eu acho que também pode devagarzinho o valor da casa o valor que vocês já depositaram para ela está mais ou menos 7 mil então vai chegar uma hora que talvez chegue um valor que se vender aqui junta com esses 7 mil aí você consegue comprar uma casa e a gente consegue comprar uma casa é possível também né se Deus quiser então eles ainda estão aceitando a contribuição de vocês certo beleza é a gente já fez o barraco já pegou um pouco do dinheiro que tinha colocou lá no barraco entendeu dessas contribuições dessas contribuições a gente já colocou um pouco lá Deus vai ajudar que a gente vai ganhar Deus olhe por nós olhe por nós que a gente precisa de ganhar de uma casa para morar vai sair Alexandre vai sair eu estou sentindo que vai se Deus quiser com fé em Jesus os abraços então agora os abraços o que você quer falar Gerson Gerson e Fred de Teresópolis Rio Grande do Sul Rio de Janeiro um abraço Simone e João do Rio Grande do Sul um abraço Leonardo de Novo Horizonte Ceará 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 um abraço Fernando de Ito um abraço 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 Nilson de Cotia São Paulo Nilson Rodrigues de Cotia São Paulo um abraço um abraço Luzineide e Iona E Dona Erotilde de Pesqueira um abraço segunda vez essa também Claudete de Claudete do Mocinto de Londrina o que que é? Claudete do Mocinto o que que é? do Nascimento ah do Nascimento de Londrina, Paraná um abraço ainda bem que ele está aqui para interpretar Aparecida do Santos Macedo de São Paulo capital um abraço Vanilda de Sorocaba um abraço Laurinda não Laurita de Bandeirantes, Paraná um abraço um abraço Ademir de Zingo de João Ademir o apelido dele é Zingo ah Ademir é o Zingo de João Ramalho São Paulo e a esposa Nisi Leni um abraço um abraço e acabou um abraço um abraço não pera pera tem os meus agora ah é é tá vendo depois tem os outros mesmo tem mais seu? não da minha cabeça ok agora os abraços que Chico Abelha anotou os da Adriana vai estar no outro vídeo ainda bom abraço para Paulo Caresia da Vila Matiu de São Paulo ele quer ajudar a Alexandrina um abraço um abraço Raquel Doblins de Bairro Alto Curitiba São Paraná um abraço um abraço Alessio de Itabu na Bahia um abraço um abraço Benedito Vicente de Cachoeira Paulista um abraço Cláudia Esther de Entroncamento de Jaguacuarara um abraço um abraço um abraço será que eu lhe sei? Jaguacuarara Bahia um abraço um abraço Marcele Rafael de Cachoeira Paulista um abraço Lita de Salvador Bahia Bairro Mata Escura um abraço um abraço Angélica de Belém do Pará um abraço Gleices de Oliveira de Nova Pá do Rio Grande do Sul um abraço um abraço Célia Evaldiro de Peruíbe São Paulo um abraço um abraço pastora António de Campos do Jordão um abraço um abraço Paulo e Malu de Mogi das Cruzes, um abraço. Maria da Glória Sousa de Asatuba, um abraço. Bil Enoque de Francisco Morato, São Paulo, um abraço. Zinha de Santa Luzia, Paraíba, um abraço. Vanilda de Sorocaba, um abraço. Dalva de Itanhaém, São Paulo, um abraço. Maria Inês e seus filhos Murilo e Marcelo de São Paulo, um abraço. Valquíria Maria Scacabarose de Valinhos, um abraço. Oswaldo José de Planalto, São Paulo, um abraço. Donizete Alves de Jundiaí, São Paulo, um abraço. Márcia e Joel do Rio de Janeiro, um abraço. Carlos Henrique, Ruth e a filha Duda de Piracicaba, um abraço. Jônatas Rosa de Arara, São Paulo, um abraço. E acabou, gente. Agora os abraços da Alexandrina para Ana Padovani, para Dona Nadir, para Lívia. Ana Padovani, um abraço para ela. Fala em você. Ana, vai ter jeito. Um abraço, Ana. Um abraço. De burro, como que não nos puder? Esqueço. Reinaldo. Rogério. Rogério, Rogério. Rogério, um abraço para você também, viu? É, para todos vocês. E um abraço para todos os pais, que amanhã é dia dos pais. Amanhã é dia dos pais, abraço. Um abraço para todos os pais. Um abraço para o meu pai que está no céu. Um abraço. E aí? Como é o nome daquele menininho aqui? Você quer mandar abraço para o seu pai também. Perdoa ele, Alexandre. Eu já perdoei. Faz tempo. Um abraço para o meu pai que está lá no céu. E o meu pai também que está lá no céu. Um abraço. Eu seguia esquecendo do seu pai. Está vendo? Eu seguia esquecendo do seu pai. Que menininho que você falou? Aquele menininho que veio aqui. O João Gabriel? Um abraço para o João Gabriel e para o pai dele e para toda a família dele. Um abraço, João Gabriel. João Gabriel, você não veio aqui em casa aqui, não conseguiu me ver, mas eu estou deixando um abraço para você, tá? Um abraço, que Deus dê saúde para ele. E um abraço para o Danilo, um abraço para todos vocês, para o Léo e para aquela moça que vem aqui também, no dia que o João Gabriel veio. Essa eu não sei quem é, não. Ai, eu esqueci para o menininho, esqueci agora. Estava anotado aqui. Gente, é o seguinte, a Adriana falou que ela não vai conseguir mais anotar abraço, então assim, a gente vai pegar os abraços que eu consegui achar e a Adriana está descendindo, porque eu não tenho tempo. Então, não adianta pedir mais para a Adriana que ela não vai conseguir anotar. Vai? Ai, como que é o nome, Adriana? Da Adriana, de Pintamanha Gaba. Ah, da Creuza. Ah, é, o neto da Creuza. Um abraço para a Creuza e o... Esqueci o nome do menino agora. E o neto da Creuza. E o neto da Creuza, porque eu esqueci. Creuza, me perdoe. Creuza funcionava. É, um abraço, que é amiga dela. Um abraço. Agora eu quero que o casal dê um abraço, gente. Ah, é do dia dos pais. Um abraço, ó, do Iru. Um abraço para a Ivana e o Betino. E todos, por exemplo. Um abraço. Obrigado. Que a Ivana fica esperando também. Um abraço para a Ivana. É, eu fico esperando tudo. Vamos lá, até agora. Vamos lá, vamos pra cima. Tchau. 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 Tchau.